Como anunciei aqui no começo do programa, recebo nesse momento o Capitão Pitsu, comandante do 21º Batalhão de Polícia Militar aqui de Francisco Beltrão. Seja bem-vindo, Capitão. Boa noite. Boa noite, obrigado pelo convite. É uma satisfação estar aqui interagindo contigo e toda a sua audiência que você tem aí, Darlene. Capitão, vamos começar falando dos trabalhos da Polícia Militar, trabalhos principalmente de prevenção. Como é que estão sendo feitos esses trabalhos? Nós, com a formação dos novos soldados agora em janeiro, recebemos 139 policiais militares, conseguimos implementar alguns projetos que nós tínhamos em andamento, principalmente aqui na cidade de Francisco Beltrão, que é o maior município, o maior número de pessoas que transitam, que residem aqui. Então, a lógica é que o número de ocorrências também seja maior. O que mais vem nos preocupando aqui, Darlene, são os furtos a residências. Então, nós viemos implementando alguns projetos, consegui colocar uma equipe de policiais especificamente para trabalhar em cima dos furtos. Já estão dando alguns resultados, mas, infelizmente, somente esse trabalho da polícia não está conseguindo vencer toda essa demanda. A legislação favorece muito a pessoa que pratica o crime de furto. Tem pessoas aqui que nós prendemos duas, três vezes por semana praticando furto e eles voltam para as ruas e continuam praticando os crimes. Então, nós observamos que, além da presença policial, nós precisamos também ter outras medidas a serem adotadas, que é uma participação maior da população através de alguns projetos, a participação do Poder Judiciário, do Ministério Público, também é decisivo nesse contexto para diminuirmos essas ocorrências. Capitão, essa grande incidência de furtos a que o senhor atribui? Olha, são vários fatores, né, Darlene? Não dá para você pegar um único fator isolado que seja determinante para aumento ou diminuição da criminalidade. mas um fator bastante relevante realmente é essa crise que o nosso país vem passando e com isso algumas pessoas acabam vendo no crime uma oportunidade para, enfim, conseguirem dinheiro. Então, nós observamos aqui na nossa cidade a seguinte situação. Antigamente, a pessoa praticava um furto, era de um notebook, de um aparelho celular, de objetos menores e ele se dirigia diretamente lá para uma boca de fumo, acabava trocando aquilo por droga e teria facilmente a comercialização daquele produto. Hoje, o que nós observamos? Os furtos, principalmente a residência, são de objetos maiores, são de televisores 32 polegadas, 40 polegadas, 50 polegadas, né, notebook, vários objetos, e que é difícil da pessoa levar esses objetos nas costas. Eles têm muitas vezes ali um suporte de um veículo, de uma motocicleta, de alguma outra pessoa dando esse suporte. Então, aonde que está caindo esses objetos? E aí que é o nosso alerta e a importância desse teu programa, Adelie. Hoje, nós observamos um comércio paralelo, principalmente na internet, de vários objetos, de bicicleta, de aparelhos celulares, de joias, de roupas, de eletrodomésticos, e que muitas vezes as pessoas não se preocupam da procedência desses objetos. Muitas pessoas acabam adquirindo, comprando um bem que foi produto de um furto, de alguém que comprou listamente no comércio, que teve esse produto roubado, adentraram na sua residência, arrombaram a sua casa, acabaram furtando esses objetos e depois expondo nesse comércio paralelo da internet e acabam negociando muitas vezes por valores, e aí que é o detalhe, Adelie, né, que muitas vezes o terceiro de boa-fé, ele está sendo ludibriado. Então, você pega lá uma televisão de 32 polegadas, mais ou menos uma Smart TV, que gira em torno aí do comércio formal, legal, né, em torno de uns R$1.000, R$1.200, né, você encontra aí no mercado paralelo, na internet, nesses sites de negociação, por R$600, R$700, então não é um valor muito baixo que leve à desconfiança. O importante é o senhor, a senhora, que quando for adquirir um objeto, principalmente na internet, que verifique esse site, verifique quem é a pessoa que está oferecendo, e principalmente verifique a procedência desse objeto dele. porque é diferente do senhor, da senhora que está passando por uma dificuldade e quer se desfazer de um bem, quer vender uma televisão porque está passando um momento de dificuldade, quer vender uma joia, quer vender uma bicicleta, daquele que constantemente está negociando esse tipo de produto. Pode ser que aí seja o alvo dessas pessoas que estão praticando os furtos e estão levando para fazer essa comercialização desses produtos furtados. Capitão, quando observar, quando a pessoa observar que teve um produto furtado, qual é a primeira procedência? A primeira, o primeiro ato que deve ser feito? Olha, Derli, quando você é vítima de um furto, normalmente como que está acontecendo os furtos hoje? Normalmente são loteamentos novos, né? Fica aí a nossa dica, a nossa orientação. Loteamentos novos que estão se desenvolvendo agora. Normalmente quem são as vítimas? São casais novos, pessoas que estão iniciando a sua vida conjugal ou aquela família que conseguiu guardar um dinheirinho e comprar um lote e financiar ali a sua casa. E muitas vezes eles deixam de lado de investir um pouquinho mais na sua segurança, de colocar uma janela mais reforçada, de colocar uma porta um pouco mais reforçada e isso acaba sendo um chamariz para os marginais. Se nós observarmos os locais onde o pessoal está cometendo os furtos, normalmente é esse tipo de vítima que eles procuram. As pessoas saem trabalhar durante o dia, a residência fica sem ninguém em casa e o pessoal acaba praticando o furto e ninguém visualizou. Então, qual que é o procedimento para as pessoas? Tentar procurar através de algum mecanismo ou fortalecer a sua janela, a sua porta. Um cachorro ajuda muito, Derli. Você ter um cachorro ali de guarda. Procurar desenvolver algum tipo de projeto na sua rua, no seu bairro, de vizinhança solidária, para que aquelas pessoas que permaneçam em casa se atentem para pessoas estranhas, veículos principalmente estranhos, rondando ali o seu bairro. E se puderem, Derli, aí que é a nossa dica maior que tem nos auxiliado muito a elucidar esses crimes de furto. É o sistema de monitoramento, de vigilância, de câmera. Se você for instalar uma câmera de monitoramento, não coloque ela virada para o portão da tua casa, para a porta de entrada da tua casa. Coloque ela direcionada para a rua, onde pegue pessoas transitando pela rua e principalmente veículos, que são normalmente esses carros que fazem o levantamento. Quando ele vai fazer um furto, ele vai passar caminhando pela frente, ou ele vai passar com uma moto. E é aí que nós vamos conseguir identificar. E depois vai ficar mais fácil o trabalho ir para a polícia civil para identificar e prender esses autores de furto. E o registro da ocorrência também é muito importante, porque quando a polícia faz a recuperação, precisa que exista um registro para poder reaver esse bem. Importantíssimo. Você tocou num assunto muito importante. Muitas pessoas até desacreditam, muitas vezes, nos órgãos policiais. Ah, eu não vou fazer o boletim de ocorrência porque nunca vai dar em nada, a polícia não recupera. Muito pelo contrário. Nós temos bons índices de recuperação de objetos aqui. Então, é importante as pessoas fazerem o boletim de ocorrência. Chegou em casa, observou que teve a sua residência arrombada, ligue imediatamente no 190, procure com a vizinhança verificar quem que esteve ali pela rua, se teve algum suspeito, justamente para passar essas informações para a polícia. Mas o boletim de ocorrência é importantíssimo que a pessoa, tão logo tenha conhecimento, avise para a polícia militar para que seja feito o boletim de ocorrência. Capitão, o nosso tempo está se encerrando. Muito obrigado pela sua participação. Como eu falei anteriormente, o que você tiver para poder contribuir com o trabalho da polícia, ou até mesmo dando sugestões, enfim, a partir da manhã estará disponível no Facebook da TV Beltrão o programa de hoje, o assunto que foi abordado, e você poderá opinar. E na próxima segunda-feira, o capitão estará novamente aqui, nesse mesmo horário, para dar a resposta, para conversar, e também, é claro, para dar, como falei, a resposta às vossas perguntas e aos vossos questionamentos. Então, a gente, a partir de agora, toda segunda-feira, ponto de encontro marcado aqui com o capitão Pitts, que vai estar sempre falando para a gente a respeito de segurança pública, do trabalho da polícia militar. Muito obrigado, capitão, e seja sempre bem-vindo. Nós que agradecemos, e mais uma vez, a importância disso, né, Derli, das pessoas interagirem, trazerem as suas dúvidas, muitas vezes tem dúvida, e a gente pode, respondendo a sua dúvida, responder de várias pessoas. Então, essa interação, ela é muito importante, a gente agradece esse espaço, realmente, esperamos que atinja esse objetivo, e que a gente possa transmitir algumas informações, que possam melhorar ainda mais a segurança aqui na nossa cidade. Agradeço você, agradeço o Grupo TV Beltrão por essa oportunidade, e até na próxima segunda-feira.